Música Música Preciso de uma chance De tocar em você Cargar a vibração Me sinto em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor E saio do show passional Eu vejo seu poster na folha central Vejo sua boca E saio de vontade em tu Oh, oh, oh Fixação É claro no meu prato Fixação Minha sombração Fixação Cargada no meu quarto Fixação Cargada no meu amor Fixação Seu palmo de um recado Fixação Minha sombração Fixação Cargada no meu quarto Fixação I wanna be alone I wanna be alone Sabe que música é essa? É a sua primeira música que eu lancei na vida Pois você sabe cantar, né? Começa, vocês vão atrás? Sim Vem amor Que a hora é essa Vê se entende A minha pressa Não me diz que eu sou errado Eu tô seco Eu tô molhado Eu tô seco Eu tô seco Eu tô seco Eu tô seco Mas é amor Que a hora é essa Vem amor Que a hora é essa Vem amor Que a hora é essa Vem amor Tarde Do meu Eredor Logo estou no Padre Um Um Um